Milhares de sul-coreanos se manifestaram neste sábado em Seul para exigir a renúncia da presidente Park Geong-hee, envolvida em um escândalo político-financeiro. Os manifestantes tentaram chegar à Casa Azul, sede da presidência, vigiados por 20 mil policiais. Eles levavam cartazes e gritavam palavras de ordem contra a presidente. A manifestação ocorreu um dia após a chefe de Estado pedir desculpas e afirmar que vai responder às perguntas da procuradoria em uma mensagem na televisão. Ela é acusada de ter estado sob a influência de uma conselheira oculta, Choi Son Siu, que teria aproveitado sua proximidade com a presidente para obter dinheiro dos grandes congomerados industriais. A mulher foi formalmente detida na quarta-feira por fraude e abuso de poder. Park, cuja popularidade é de apenas 5% de opiniões favoráveis, reconheceu em seu discurso de sexta-feira a responsabilidade no escândalo que envolve sua confidente e amiga de 40 anos. A presidente reconheceu negligência, mas negou ter caído nas mãos de uma seita, como afirmam alguns meios de comunicação.